Nenêzinho, nenêzinho, o nenêzinho, tá tá, tá tá, te amo, já gostou hoje, né? Esse pezinho, lindo, perfeito, cuidado, você vai ficar de pé, menino, menino, papai precisa tá, menino, cuidado, que é isso, você tá ficando de pé assim, é isso. Quem é o nosso ursinho mais lindo desse universo, hein menino, você tá rápido, hein? Jake, Jake. Tcharam! Ai, que linda, achei que ela combinou. Gostou? Eu que montei o look. A gente saiu pra resolver umas coisas, e aí eu falei pro meu maridinho assim, ah vida, eu nunca fui no Paris 6, eu não comi no Paris 6, e o carro tava longe, aí a gente andou pra caramba até chegar aqui com o Jake, mas aqui estamos. Eu tô muito feliz, eu tô muito feliz, a gente acabou de pedir e já chegou. Tô me sentindo muito chique. Gostei, viu meu amor, eu amei. Gostei, eu tô muito feliz, eu acho que todos vocês são vocês muito velhos. Linda, te amo. Eu mostrei aqui, gente, a minha aliança nova, que o meu marido desenhou, que não existe, defesa exclusiva. Ai, que coisa mais linda. Oh, meu Deus do céu. Sobremesa, você vai falar. Meu pai é Tom Cavalcante. Caramba! Meu Deus, e o meu é Jet Picon, ó. Olha essas frutas vermelhas. Esse aqui é manga do Jake, mas ele é do... O que você acha que é 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 o que você acha que